Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o Renato, vim trazer pra vocês aqui hoje esse carretel de pesca Molinete Blackpool da 8000, da Zumzum Vou mostrar pra vocês aqui esse maravilhoso carretel que eu adquiri aqui no site italiano Vou mostrar pra vocês aqui, vocês verem o modelo, como ele funciona Se é bonito, se é recomendável Vamos lá, vou abrir pra vocês aqui pra vocês verem Comprei no site italiano, chegou ontem pra mim Ontem não, na sexta-feira Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é, pra quem tiver interessado Quem é pescador aí, se tiver interessado, adquiri esse carretel Beleza? Vamos lá Vou abrir ele aqui pra vocês, pra vocês verem Carretel super bonito Eu me amarrei, gostei muito Vou abrir ele aqui Olha pra essa maravilha de carretel Tem pescador aí, gostar Olha lá Da Zumzum, uma bombina em alumínio Corpo dele diz que é em grafite É um carretel super bonito, muito bonito Capacidade 8000 Aqui tem a descrição aqui das linhas Olha pra vocês verem aqui 300 metros da linha 0.18 0.20 e 260 metros Cabe bastante linha Aqui vem com uma bobina extra Uma bobina extra De grande profundidade Muito legal também Azulzum 8000 Um carretel Um carretel pra quem gosta de pescar Super excelente, muito bonito Bota uma pecinha dele aqui Já tá aqui Já vem desmontando Vou apertar aqui pra vocês Verem o carretel Olha só que beleza Quem quiser pescar É um carretel bom Eu acho um pouco pesado né Pra quem quer ficar pescando no currículo Vou mandar e puxar No spinning É muito pesado É um pouco pesado Não é recomendado pra esse tipo de De serviço né Tipo de pesca Mas é pra o fundo mesmo né Pra você botar a cana E deixar a cana parada Porque ele é um pouco pesado Pra ficar mandando e puxando Mandando e puxando Cavalo na mão Faz doer o braço né Mas bonito ele é Boa rotação Nossa boa Nossa bem Parabéns Dá zoom zoom Blackpool 8000 Né Vem com a bobina extra Bobina de capacidade De 9000 Não sei se a bobina é diferente Capacidade de 9000 Deve dar pra os dois Por 8000 E o modelo de 9000 Né Cabe bastante linha Aqui dentro Tem uma bolsinha Pra poder guardar ele Tem aqui Tem aqui o manual Manual de instruções Manual de instruções Não Na verdade É o manual de peças Pra quem Perder alguma peça Ou quebrar alguma peça Pra identificar a peça Pelo número Carretel bacana né Carretel bacana mesmo Aqui Quem quiser comprar Tirar suas dúvidas Entendeu Quem quiser adquirir esse carretel Eu recomendo Beleza Valeu galera Grande abraço Pra todo mundo Recomendo esse carretelzinho Se vocês gostou Do vídeo Dá um likezinho aí Pra dar moral Pra nós aí Valeu Grande abraço Até breve Tchau